Onde que essa princesa tá indo? Pra vó cozinhar pra não surtar. No prato feito de hoje a gente vai conhecer essa princesa que tem 5 anos que é a Antonella. Ela é filha do Alexandre e Suíta que juntamente com a irmã Luara fazem o maior sucesso nas redes sociais Cozinhando para não surtar. E essa dupla muito animada juntamente com a Antonella Para nos ensinar a fazer uma receita especial para o dia das crianças. E o pessoal já tá aguardando a gente aqui ó. Oi tio Douglas. Oi Antonella, tudo bem? Muito obrigado, olha educada como sempre né. E tá aqui a dupla né, o Alexandre mais a Luara juntamente com a Antonella Porque hoje é especial para o dia das crianças né. Exatamente, nós vamos mostrar aqui um pouquinho que criança também pode cozinhar né Douglas. Sempre com a supervisão dos pais né. Claro, claro. Cada etapa, em algumas etapas os pais ajudam e em outras as crianças vão fazer sozinhas. E ela gosta de cozinhar? Tá aprendendo ainda. Você já surtou já Antonella? Ainda não né? Não, ainda não. E qual que vai ser a receita de hoje? Mini hambúrguer. Mini hambúrguer. Para a nossa receita você vai precisar de 10 pães de batata, 400 ml de água, 1 kg de carne moída, 4 pães francês amanhecidos, meia cebola ralada, 30 gramas de creme de cebola, 10 gramas de açafrão, 1 ramo de alecrim, 10 folhas de alface, 10 fatias de queijo, pode ser mussarela ou prato, 100 gramas de tomatinho ou 2 tomates. Só que é bom a gente lembrar para as pessoas em casa que sempre quando for cozinhar com a criança, supervisão, os olhos bem atentos né, porque não é tudo que a criança pode fazer né. Exato, muitas etapas os pais tem que fazer e deixar pré-preparado para a criança chegar e só dar o seu toque. E pelo jeito ela gosta de pôr a mão na massa. Você gosta de amassar Antonella? Olha lá a mãozinha dela chega a ficar assim, coçando, porque ela quer mexer na carne moída. Só lembrando que nosso pão é amanhecido. Pãozinho amanhecido, nós vamos colocar um pouco de água nele aqui, para que esse pão ele vai compor a massa do hambúrguer. Vamos lá então? Vambora Antonella? Bora! Então vamos colocar aqui a cebola, enquanto isso Antonellinha vai amassando, pode amassando Antonella. Quinta de cabeça para amassar carne. Pega a massa. Passafrãozinho. Isso, mistura tudo, creminho de cebola foi aqui também, ó. Se fazer bagunça, não tem problema. Não, tem que fazer bagunça, é parte do processo. E para dar aquele charme? Vamos colocar um pouquinho de alecrim, nós vamos tirar ele do talinho, viu Antonella? Continua amassando aí. Tem que ter paciência. Isso. Esse aqui é o pão, né, que ficou ali descansando na água, ele tá virando uma massa, tá vendo? Então nós vamos fazer o quê? Tirar todo o excesso de água dele. O que nós vamos fazer agora, Antonella? Vamos fazer bolinha para os hambúrgueres. Que delícia! A próxima fase é muito fácil. Exatamente. Então a gente vai pegar um pouquinho, né, da carne e vai enrolar, ó. Mais ou menos, o quê? Uns 100 gramas? Vai dar um pouco mais, 150, aproximadamente. Você fez eles maiores por quê? Todo mundo é homem. Muito bem. Agora é uma etapa mais delicada, que entra só a mão de obra do pai e a mãe, né? Na hora de ir para o fogo, aí vai o adulto, né? E aí depois eu trago novamente para a Antonella ajudar na montagem. Pode ser? Pode ser? Olha, o cheiro está uma delícia, mas enquanto o Alexandre está lá fazendo os nossos hambúrgueres, a Luara vai nos ensinar junto com a Antonella um suco verde, é isso? Isso, né, Antonella? A Antonella adora suco verde, é bem nutritivo e foi a escolha dela para a gente fazer hoje no programa. E a gente vai precisar aqui, ó, de abacaxi, temos hortelã, gengibre, maçã, laranja, suco de laranja e duas folhas de couve. De couve, isso, e o gelo para dar uma geladinha e fazer o papel da água, né? Vamos lá, então. Então vamos lá. É só misturar tudo, né? É só misturar tudo. Que amante, Antonella, olha que delícia. Agora é só montar. Você vai ensinar a montar? Como que faz? Primeiro pega o pãozinho. Bem, os nossos sanduíches, os nossos mini hambúrgueres, que de mini não tem nada, estão prontos. Os mini turbinados. Com o nosso suco verde. E agora vem a melhor hora. Vamos provar o hambúrguer da Antonella. Vai na mão mesmo, né? Isso. Vai na mão mesmo. Hum, vai dar mais uma urgida, que tá muito bom mesmo. Nossa. Antonella, foi um prazerão conhecer você, viu? Muito simpática. Obrigada. E eu que agradeço. Laura, Alexandre, muito obrigado de novo por receber a gente aqui, ó. Você é bem-vindo, o Balanço Geral inteiro aqui. O Douglas sempre aqui conosco. Obrigado mesmo. E eu vou aproveitar e terminar meu sanduíche, né? Só vamos, né? Feliz dia das crianças! E aí E aí E aí E aí E aí E aí